O Biocampeonato Brasileiro da Série D começa hoje. Jogos pelo Grupo do Londrina, só amanhã. Mas o Tubarão vai folgar nessa primeira rodada. Folga só na tabela pra comissão técnica, porque tem gente viajando aí, você vai conferir. Na primeira rodada da Série D, os jogadores do Tubarão estão de folga, mas a comissão técnica não. A diretoria mandou um olheiro à Santa Catarina para acompanhar o confronto entre Metropolitano e Boa Vista neste domingo. Enquanto isso, o Leque aproveita para fazer os últimos ajustes. Há uma semana da estreia, a equipe está definida. O zagueiro Dirceu é peça confirmada no time titular. Leonardo D'Agostini também deve começar a partida entre os 11. Nada impede que de repente, olha, o D'Agostini está demonstrando, ele e o Dirceu já que está tudo 100%, que é esses treinamentos coletivos que a gente vai fazer. Então eu acho que é aí que é o ponto de analisar. Após a Copa do Mundo, o assunto categorias de base está em evidência. E para isso foi apresentado aqui no CT o técnico Pedrinho Maradona, que vai comandar a equipe Sub-20 na disputa do Estadual e da Taça BH. Aos olhos do técnico Cláudio Tencati, ele vai ter um papel fundamental na revelação de novas promessas do clube. Aqui o trabalho é um pouco diferenciado porque a gente tem que trabalhar já bem próximo do profissional, né? Então o intuito do trabalho é a gente fazer com que esses garotos da categoria de base tenham conhecimento mais aproximado daquilo que é o profissionalismo. O Meia Guga é uma destas caras novas que serão testadas por Tencati. Ele até já fez gols nos jogos da intertemporada. O jogador de 17 anos é uma das opções para o banco de reservas. É uma das grandes promessas dessa nova safra também, que já está embutido na equipe, já está treinando. Então esse olhar nosso para a categoria de base sempre foi prioridade, né?